Ana Benetti, primeiro quero agradecer o papo, queria perguntar quais as dicas para lidar com as falhas na rotina, dias desmotivados e auto-sabotagem. Já me vi em situações onde falhei um dia ou uma tarefa pequena e pensei, pronto, não vou mais conseguir seguir essa rotina. Obrigada meninas, amo vocês e os papos. Beijo Ana. A gente falou um pouco disso, né? Falamos, mas uma dica legal para a Ana é assim, a Ana, como algumas pessoas, não pode se frustrar. Por exemplo, ó, eu tô no plano, tô ali fazendo dieta certinho, aí chega no domingo, por exemplo, é muito comum, eu tô ali na dieta. Primeiro fator, é muito engraçado, quando você começa a fazer dieta, você vira piada. Tá de dieta? Tá de dieta. Quantos dias vão durar essa dieta? Não quero ver. Isso aí não vai ficar três dias de dieta. Amiga, para. Você sabe que você não consegue fazer dieta. Já começa a brincadeira. Mas você tá ali segurando. E aí as pessoas te oferecem e falam, não, se oferecem, não. Aí, sabadão, festa de aniversário. Aí você fala, meu Deus do céu, festa de aniversário, o que eu vou fazer? Não vou comer. Não vou comer, não vou sucumbir e tudo tal. Aí a pessoa fala, você quer? Não, não. Aí chega ali e a pessoa fala, só um docinho. Aí você, ah, só um doce. Aí você, ah, aí você pega um salgadinho. Daqui a pouco você pega um pedaço de bolo. Daqui a pouco você pega a torta e você fala assim, ah, dane-se, eu vou arrebentar e come. Comeu tudo o que você podia e que você não podia na festa. Comeu pra caramba. Qual é a primeira sensação que você veio depois de 15, 20 dias de dieta? Sentimento de culpa. Aí no outro dia você acorda e fala, meu, que sentimento de culpa danado. Bom, já que eu comi ontem, vamos tomar café da manhã na padaria? Aí você vai tomar café da manhã na padaria. Aí você toma café da manhã na padaria, aí chega na hora do almoço, ali, vai chegando o horário da tarde, tal, tudo. Você fala assim, vamos na churrascaria? Aí você vai na churrascaria. Aí você comeu pra caramba, tudo. Aí à noite você fala assim, vamos pedir aquele doce? Vamos na sorveteria? O que que chega na segunda-feira? Você fala assim, cara, na boa, isso aqui não é vida pra mim. O que que você tem que entender? Você foi na festa, comeu tudo? Calma. Não é porque você comeu na festa que você estragou um trabalho de dias. O seu organismo, ele é capaz de entender que esse superávit calórico que você gerou é algo que vai aumentar a reserva de glicogênio, vai trazer um pouco mais de energia pra você, mas você não acumula gordura numa comida. Ai, comi na hora do almoço, virou gordura. Calma, o processo de construção de gordura dentro do seu corpo é um processo que vem em várias refeições, em vários dias. Então, errou, não se frustra. Bom, comi tudo de baixo? Bom, comi, dane-se. Amanhã, dieta. Amanhã, meu café da manhã. Amanhã, atividade física. E aí, muitas vezes, o fator psicológico, a pessoa fala assim, Renata, mas eu não consigo. Lembra do que eu ensinei aqui pra vocês. Não é o seu psicológico apenas, é o fisiológico. Você não consegue porque o seu corpo está num estado de profundo conforto. Luta dois, três dias que esse estado muda e você melhora muito a sua disposição. Muito bom. Perfeito.